Aqui eu vou levantar a lâmina E vou lá na frente fazer uma ladeira, aí eu vou embora pra rua Na verdade eu não vou embora pra rua, eu vou lá pra onde o Minton botando um cascalho pra espalhar Minton botando um cascalho pra espalhar Eu vou Agora eu vou levantar a lâmina Aí, ah Silvio, por que você não vai raspar? Porque eu tenho ordem pra ir Levantar a lâmina Entendeu? Levantar a lâmina e ir pra onde eu vou agora, bora Isso aqui é um assentamento, galera Aqui tem entrada Vou ver se eu tô indo certo Virar direita aqui Aí galera, do outro serviço que nós estávamos fazendo, já pulamos pra cá Pulamos pra cá Isso aqui é bucha, ó Tem muito cabine Isso dá uma bucha Isso dá uma bucha, rapaz Na lâmina, fala na lâmina, né Eu não tenho ponto de referência aqui, eu vou ter que passear lá na frente Mais ou menos a colar onde eu tô olhando Vou ter que ir mais ou menos com a lâmina leve aqui, só pra amassar o mato Pneuzão novo na tração Voltou, bota força Pneu não quer patinar, né Porque tem muito cravo Opa, com piseiro aí, bruto Eu vou fazer uma picada, galera Nossa senhora Desviou minha rota Eu tava mirando lá na frente Desviou, desviou E a chuva querendo, galera Lá pra trás, ó Não tá vindo ali Tá muito longe assim, não Rapaz Eu fiquei muito longe do asfalto Muito longe do asfalto Eu tomei sem entender Tô meio longe do asfalto Eu tinha que ficar A estrada tem que passar Eu pensei que isso aqui tava alinhado com o asfalto E não tá Aí veio a gente lá abrindo Vou precisar levantar essa lâmina Um belisquinho Um belisquinho pra me ajudar Falta do inclinamento de lama Hidráulico Um belisquinho Um belisquinho Um belisquinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levantei a lama dois piques. Vou fazer um quebra. Não posso jogar nada pra cá. Tá suja, hein? O ser humano... O ser humano quer, exige a prefeitura lá as coisas limpas, né? A limpeza de rua, não sei o quê, que a rua tá suja, isso, aquilo... O caminhão do lixo não passou na minha porta. Porém, faça os caminhões pegando, carregadeira, ou que seja lixo ou entulho. A prefeitura, vocês sabem, não tem a obrigação de pegar entulho. Galhas, material de construção, essas coisas. A prefeitura não tem essa obrigação. A prefeitura nossa aí pega. Pega tudo, recolhe tudo. Mas recolhe, passa aí uns... Por dois dias já tem sujeira num lugar que limpou. É incrível, incrível, incrível. Sujam de imediato, galera. Assim, o local. Pelo menos passar, assim, um mês pra... Começar a rogar o entulho, porque... É assim, é... Sempre tem mesmo, não tem jeito. A gente reconhece, né? Sempre tem entulho. Mas passar sombendo um mês, beleza, mas não passa. Dois, três dias, quatro dias, cinco dias... Já tem. Tinha que abrir do meio pra um lado, do meio pro outro, mas... Complicado. Posso olhar pra cá. Eu errei, galera. Eu errei o cálculo da articulação, do espaço. Complicado. E aí, Geoff. Ores. É, e aí... Ores. É, e aí... É, e aí? Ores. É. É, e aí? É, e aí? E zero galera Ali está uma vala de escoamento de água do asfalto Vou deixar o material lá perto E sobe Podia ter um tratorzinho de esteira Um D4 aqui Um D4 daquelas de lâmina articulada Esse é o D4D que já tem Lâmina articulada E ali ajudando Tava para a carregadeira Olha o tanto que pesou Tava para a carregadeira Já travou o pneu de anteri De tanto material Deixa eu apertar aqui Eu não vou chegar na Será que tem muito peso Ainda está longe o local que eu tenho aqui com essa estrada Deve faltar aí uns Não está muito longe não Uns 500 metros Não está 500 metros não Não está longe o local que eu tenho aqui com essa estrada Pesou Eu vou descarregar logo a lâmina Não quer sair Eu faço sair Aqui eu gosto Eu gostaria que fosse um chão bem duro Porque é mais firme Porque Daí a máquina A lâmina conseguiria Cortar O mato Imprensando no chão Esse jeito aqui não consegue não Leva terra demais Eu tenho medo de botar o drone para gravar E chover Olha o tempo É rapaz É rapaz Dificilmente vai dar até terminar isso aqui hoje Assim eu falo por causa da cor Fiquei de tempo Agora que é 1h45 Eu só almocei Passei uns 10 minutos parado E peguei Por causa da fura Essas nuvens escuras Todas que estão aqui em cima Elas estavam muito para frente Um de palmas Estava para lá Eu almoçando e vendo Porque eu estava almoçando na área ali Olhando o tempo Aí eu falei Rapaz Eu vou só almoçar E vou Arrochar o buriti Porque Não dá tempo Se chover É porque eu ainda ia começar A raspar ali a frente da casa Da fazenda ali Se chover Antes de eu raspar aquilo ali Não dá a conta de raspar não Aqui tem pedra Tem cascara Mas é um barro preto A cor Sem molhado A lama fechada Fechada Não sai o material Quem é iniciante aí Está vendo Por que a gente Tem que pegar Do meio da estrada E jogar para um lado Do meio da estrada E jogar para o outro Quando é esse tipo de serviço aí É porque é pesado Já está muito pesado Para a máquina Eu vou ter que dar mais uma fina Aí de um lado Aí depois eu venho Tirar mais uma vez O grosso aí Para poder começar A rapar a estrada Assim Dá um formatão na estrada Acho que aqui não precisa armar a larga Se não conseguir não Não precisa Que não precisa Obrigado.